Boa tarde, sim, agora muda tudo, é um jogo de mata-mata, apenas dois jogos, acho que a nossa atitude dentro de campo tem que mudar também, temos que tentar surpreender o nosso adversário dentro de casa, jogando ao apoio do nosso torcedor, procurar dar o melhor possível, que a gente possa conseguir um bom resultado dentro de casa nesse primeiro jogo. Guaru, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro da Série B, vocês não vão poder contar com o atacante Francis, você está acostumado a jogar com ele ali no meio do campo, o que muda sem este atleta e também como furar o bloqueio do craque, apenas um gol sofrido em oito partidas? Claro que o Francis vai sentir um pouco da falta dele, acho que é um jogador que já vinha jogando praticamente todos os jogos, é um jogador que pode desequilibrar em uma jogada, a gente sabe disso da habilidade dele na frente, mas acho que o professor vai procurar escolher da melhor maneira um jogador que possa entrar e nos ajudar nesse próximo jogo também. E sabendo que a equipe do craque é uma excelente equipe, não está ali, não classificou à toa com os seus dezoito pontos, mas como eu falei, jogando dentro de casa, a gente tem que procurar furar esse bloqueio do adversário e conseguir uma vitória com o golso, a gente pode voltar ao próximo jogo em Cataluña, no segundo jogo, mais tranquilo também. Guaru, você, boa tarde primeiramente, você pegando o passado dos seus clubes, Rio Claro, Penapolência, acho que você esteve no Fortaleza também nos últimos anos, e chegando aqui no jogo contra o Gama, você viu a imensa torcida do Botafogo, mais de 20 mil torcedores na primeira partida. Com todo respeito às últimas equipes, com exceção do Fortaleza, na hora que você dava um passo errado, o pessoal, o frisson era maior, você também sentiu um pouco de diferença nos últimos clubes que você passou, Rio Claro, Penapolência, onde a torcida, por causa da cidade, não é tão grande? Sim, a gente sabe, como eu falei, o próprio dos maiores torcidas do Nordeste, que é o Bahia e Fortaleza, eu joguei, a gente sabe, praticamente todos os jogos, foi acontecer aqui 20 mil, 30 mil pessoas em todos os jogos, é diferente, o apoio do nosso torcedor dentro de campo ajuda bastante, e quando eu fiz, eu acho que é normal, quando erra um passo, ou não, se você tentou fazer uma jogada e não deu certo, às vezes no calor do jogo, o torcedor vai procurar vai, acho que você incentivar, isso é normal, e como eu falei, acho que no jogo que a gente classificou aqui, acho que foi muito lindo a nossa torcida que veio nos apoiar, esperamos para esse jogo também possa vir nos apoiar desde o começo até o fim, vai ser um jogo muito difícil, mas com certeza com o apoio deles ali fora de campo, as coisas podem facilitar lá dentro. O Nunes Odeveu aqui falou que se o Botafogo colocar a bola no chão, tocar e ter paciência para explorar os espaços que o craque deixar, o Botafogo sair vitorioso aqui do primeiro jogo, pelo que ele conhece da sua equipe. Para colocar a bola no chão e tocar e achar os companheiros, você vai ser peça fundamental nessa equipe. Você também concorda com ele, vê que se o Botafogo tem essa paciência, essa qualidade no passo, com certeza vai para a Catalão, qual a vantagem do resultado? Sim, acho que em alguns momentos a gente até conversa com o Nunes algumas vezes sobre isso, acho que os jogadores que nós temos na nossa equipe, se a gente conseguir colocar essa bola no chão, a gente vai ter um pouco de facilidade para a gente jogar, como eu falei, só que do outro lado tem uma equipe muito boa também, é que meu adversário é bom, como eu falei, nunca se ficou à toa, vai ser um jogo difícil, mas se a gente conseguir fazer isso, tentar envolver o adversário da melhor maneira possível, colocando a bola no chão, a gente consegue um bom resultado, sim. Guaru, você quando contratado, inclusive chegamos a falar isso, era um sonho antigo do Botafogo, todas as vezes que você enfrentou o Botafogo, você sempre foi destaque nas equipes por onde você passou, e na fase preparatória também, você marcou muitos gols aí nos jogos treinos, né? E de repente a gente vê uma cobrança maior sobre você, você ainda não reeditou essas melhores atuações nas oportunidades que você teve. Você acha que agora chegou o momento do Guaru mostrar, aquele Guaru que todos nós conhecemos, que sabemos que você tem capacidade para fazê-lo? E também se o esquema tático, talvez, taticamente você está fazendo o que é pedido, e isso talvez esteja um pouco longe daquele Guaru que a gente conhece? Não, acho que eu sou consciente que eu não consegui jogar da melhor forma que eu vim jogando em outros clubes, sim, tenho certeza disso, que eu posso melhorar ainda mais. E não, acho que dentro de campo eu tenho que procurar fazer as minhas coisas do melhor maneira possível, acho que o esquema que eu venho jogando é o esquema que eu sempre procurei jogar no meio-campo mesmo, às vezes a gente tem uma dificuldade que é normal no jogo, mas é isso, como eu falei, levantar a cabeça e procurar junto com meus companheiros, dar o meu melhor possível e o futebol que o Guaru mostrou em outros clubes possa vir a mostrar no Botafogo nessa fase decisiva que a gente tem pela frente. Guaru, o craque foi o segundo colocado na classificação geral e a equipe do Botafogo, décimo-quinto. Você acredita aí, você comparando as duas equipes, essa classificação de ambas as equipes não reflete o que é o futebol dentro de campo? Botafogo, você pode falar se entra como favorito ou não para essa partida? Favorito, vou falar que é eles, né? Porque eles classificaram como o primeiro e o segundo colocado no campeonato. Então, favorito de estar jogando o segundo jogo em casa, mas a gente fazendo a primeira partida aqui em casa, procurando fazer um bom resultado, fazendo um bom jogo, acho que isso tudo muda, o retrospecto muda. Então, a gente vai procurar trabalhar forte essa semana e chegar no domingo, a gente pode fazer um excelente jogo e conseguir uma vitória também. A gente vai procurar uma vitória também.